Eu sou o LGGJ e essa é a nova temporada de Irmandade, onde cada um dos membros tem uma relíquia diferente, o que nos deixa com um item super poderoso e único no Minecraft. E você pode roubar a relíquia de quem você quiser, mas isso eu explico outra hora. Além das novas relíquias, nós temos novos convidados nessa temporada, e se eles vão se tornar membros ou não da Irmandade, são vocês que vão decidir ao longo da temporada. Ah, quase me esqueci, cada participante foi sorteado pra ter uma tarefa pra Irmandade, assim a gente pode ter uma casa inicial e comunitária incrível. E depois que todo mundo fizer ela, a gente vai derrotar o dragão. Então vamos começar logo a nossa, e serem bem-vindos a Minecraft Irmandade. Como vocês sabem, cada um de nós tem uma missão pra fazer, e a minha missão é construir uma casa comunitária pra toda a Irmandade. Porque na real acaba gerando um grande problema. Eu não gosto de construir. Mano, gostei da sua iniciativa de replantar árvore, vou fazer ali também, mano, gostei, viu? Tô nessa também agora. Eu sou humilde, mano, eu sou humilde, eu já pego e planto porque alguém vai precisar também, né? E como vocês podem ver, além de novos participantes na Irmandade, eu tenho uma lista com a tarefa de todo mundo. Tuguinho, você viu o Mente de Vento? Oh, o Mente de Vento está em cima da montanha, lá, catando madeira. Oh, graças, amigo, graças. Nada, irmão, nada. Eu vou atrás do Mente de Vento porque a tarefa dele é decorar a casa. E aí entra duas situações. O Mente decorando é meio duvidoso. Mas eu gosto de decorar, eu não gosto de construir. Então eu vou tentar trocar de tarefa com ele. Eu só preciso descobrir aonde ele tá. Uh, tô vendo ele ali, ó, tô vendo ele ali, ó. Opa, senhor Mente, nós podem conversar rapidinho? Mas senhor Mente, queria conversar porque aconteceu um problema aqui grave nas tarefas. Então, eu tô com um problema muito grave na tarefa. É uma coisa que eu não consigo fazer. Então, eu ia falar, você decora muito mal, troca de missão comigo. É feito, olha a sua missão. A minha é construir casa e eu construo muito mal. Então assim, eu não sei construir, eu só sei decorar. Bom, eu sei construir, mas já melhora pra mim então. Vamos trocar, fechado? Tá, então a partir de agora a sua missão é construir uma casa e a minha é decorar a casa. Faz ela em cima da montanha, pode ser? Pode ser, fechado então. Então, vou lá começar. Tá bom. Certo, já temos uma nova missão. E agora, como de costume, em toda a série da Irmandade, tarde. Deixa eu aproveitar o momento pra pegar mais uma árvore já também. Porque a gente vai ter que fazer muita coisa. Se eu vou decorar a casa, eu vou precisar de muitos recursos. Não, não pode não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Oi, 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 o que você quer? Oi, boa tarde. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você lembra que a gente sorteou uma tarefa comunitária? Cada um precisa resolver, né? Então, você tirou uma tarefa que me agrada muito. Você não tá a fim de trocar, não? Então, tem uma notícia triste pra você. Só essa tarefa de construir casa foi de arrastar pra cima. Ué, por quê? Eu odeio construir, tu sabe, né? Mas, eu gosto de decorar. Isso você também sabe. Eu troquei de tarefa com mente de vento. Pera, você trocou com mente? Então, agora ele vai construir. Então, boa sorte. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eu não gosto de construir. Sai, 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 sai. Tá ganhando aí, ó. De qualquer forma, eu e o Wapu já tinha esse plano. A gente combinou previamente de tentar trocar as tarefas. Então, se tudo der certo e o Wapu conseguir construir a casa, eu já sei a decoração que eu vou fazer. Ah, só um ferro? Uh, finalmente carninha. Agora minha vida recupera. Bom, acho que eu vou pegar um pouco mais de pedra e vou esperar a noite passar por enquanto. Aproveitando que já tá de dia agora, eu vou sempre pegar algumas coisas pra comer, recursos, porque hoje eu vou trabalhar muito pra fazer a decoração da casa. Eu quero que fique bem legal e aconchegante pra galera. Aproveitando também que é o primeiro episódio, eu quero dar umas boas explicações pra vocês. Nessa temporada de Irmandade, vai sair no mínimo dois vídeos por semana. Como vocês podem ver, a gente tá no mesmo mapa que foi o Irmandade 3. Na real, não o mesmo mapa, mas a mesma seed. E eu pretendo fazer muitas lives dessa temporada. Então, pra quem me segue, já sabe onde achar elas. Ah, e não é porque vai ser no mínimo dois episódios por semana que a gente não pode postar mais. Então, o gostei de vocês é a forma de saber que vocês estão gostando da série. Pronto, esquentei tudo. Agora a gente vai conseguir sobreviver por um bom tempo. Significa que eu posso começar a ir atrás de minérios melhores. Tá, aqui tem bastante ferro. Provavelmente diamantes. Vamos pegar tudo, né? Na real, o grande problema daqui é a mó baiada, né? Que tem bastante. Como o servidor tá travado no hard, o ideal seria eu conseguir uma armadura completa de ferro pra me defender. Bom, vamos pegar todos esses ferros aqui. Bom, uma coisa que vocês podem estar um pouco intrigados aí, ou quem sabe até comentem no vídeo, é mais uma série que o Lajota entra e vai abandonar. E a real é que é o seguinte. As últimas séries que eu entrei e acabei não terminando, como Irmandade SMP e o Tralha City, primeiro que eu queria pedir desculpa pra vocês. Eu não tava numa fase muito boa comigo mesmo, mas eu já me cuidei e agora eu já tô bem melhor. Eu nunca comentei sobre isso antes, por causa que eu queria conseguir terminar as séries, mas eu não consegui. Então apenas desculpa. Mas nesta série aqui, eu prometo pra vocês, eu vou fazer ela até o final. Nem que eu seja a única pessoa fazendo ela. Eu vou tá aqui e eu vou fazer. Opa, opa. Opa, tudo bom? Tudo bom, hein? Tem diamante aí, mano? Não, né? Ah, tá bom. Quando você achar um, me fala onde é a sua casa pra eu poder roubar de você, tá bom? Obrigado. Me dá essa picareta aí. Me dá essa picareta aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou te falar na boa. Eu vou te falar na boa. Se tu correr, vai sobrar pro futuro. No futuro vai ter pequeno diamante. Você dá essa aí agora ou fica de boa ou você vai se ferrar no futuro. E aí? Você quer ela mesmo? Circulando. Quando eu tava esquentando minhas carnes lá em cima, o Foca falou que tinha pessoa roubando o item. Eu acho que já descobri quem são os ladrões. Então, eu já fiz a minha estratégia. Eu deixei eles com medo pra eu não ser roubado. Espero que funcione, né? Enquanto isso, já vamos fazer nossa armadura de ferro. Começando pelo capacete, bota, calça e peitoral. Enquanto isso, o Tuguin mandou mensagem. LG, achei um sino. Eu pedi pra ele guardar pra mim, porque eu avisei todo mundo que eu queria usar o sino na decoração da casa. Então, o Tuguin já salvar pra mim vai ser muito bom. Pronto, já aproveitei e fiz todas as minhas ferramentas bonitinhas. Agora, eu vou ver se eu tenho a sorte de achar diamante. Se não, eu já tô satisfeito por agora e posso subir. Vou pegar um pouquinho de redstone também, pras decorações que precisar. Se bem que a galera já tava explorando aqui. Então, a chance de sobrar um diamante é muito baixa. É, oficialmente sobrevivemos. Antigamente, eu morava pra lá, onde fiz a minha casa-globo. Porém, desta vez, eu quero morar em outro canto. Eu tava dando uma andada na ilha, dando uma olhada em tudo. E o local que eu mais gostei é bem aqui, olha. Bem nesta área. Dá pra eu arrumar o terreno e fazer uma casa bem bonita. Tem a costa da montanha aqui e aqui. A parte boa é que bem ali tem um portal do Nether. E ninguém pegou o bloco de ouro. E eu vou usar ele na decoração da casa. Opa, boa tarde. Opa, e aí? Você não vai fazendo o Nether? É... Na verdade, eu tô voltando de lá porque eu esqueci de fazer a minha armadura. Eu preciso pegar... Enfrentar Blaze lá. Uh... Oh, faz um escudo. É muito importante. Fica a dica, ó. O Blaze sempre atira três bolas de fogo. Depois disso, ele fica um tempo sem atacar nada. Ah, boa. Valeu pela dica. Me dá uma carona aí. Opa, ficou seis diamantes, tá bom? Se puder avaliar o aplicativo lá, cinco estrelas, tá bom? Beleza, depois eu passo o Bix. Tá bom, vamos criar uma ultra base provisória. Apenas pra gente poder guardar os nossos itens. Pronto, isso aqui é tudo que eu tenho e que provavelmente eu não vou utilizar por agora. Na real, só tem uma coisa que eu quero usar agora. Tum, 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 pum. Pronto. Como eu vou ter que pegar muito recurso, é bom eu ter um balde pra sobreviver. E eu vou pra longe. O meu plano é achar um bioma de pinheiro pra pegar um montão de árvore. E vários outros recursos também. Uma vila não seria ruim, não. Ô, parceiro. E aí, cara, como é que você tá? Ah, signa vida, né? E você? Esse aqui na vida? Bom. Ô, tô fazendo um negócio aqui, mas você não viu nada, tá? Uma bancada de trabalho. Ô, o pinheiro é pra cá, né? O meu bloco de pinheiro. Então, pelo que eu tava vendo, é nessa direção daí mesmo, mano. Eu já tava indo em busca de pegar pinheiro também, cara. Ah, eu fiz a mesma coisa. Eu também não confio no pessoal, não. Ô, você tem comida aí pra dividir, não? Ah, toma essa aqui. Ô, louco. Calma aí, vou te dar um presente também. Que tute cortesia da casa. Ô, louco. Vou fazer uma pá depois, mano. Ô, pu, tu vai querer carona ou não? Pera aí, eu preciso fazer uma bota. Acerta uma carona. Tu nem vai pro pinheiro, doido? Ele roubou meu barco! O cara roubou meu barco! Pô, acho que eu vou ter que ir de carona contigo, então, cara. É isso. Calma aí, espera aí, minha bota fica pronta. Mas dá pra confiar em ninguém nesse servidor. Cara, tu vai esquecer. É, eu tampei a bancada de trabalho, calma aí. Deixa alguma coisa pra tu lembrar aqui, aqui. Eu acho que não vai ficar muito secreto com essa tocha em cima, não, cara. Mas tudo bem. Não, se tu esquecer, então. Leva a nós aí, faz o barco. Bora. Motor que é esse aí, nunca vi esse barulho, não. É, eu botei aí o motor de XJ no barquinho. Ó, o bom é que a gente indo pra esse lado, dá pra gente coletar o máximo de recurso possível. Tipo, comida. Ô, comida seria bom, mano. Eu preciso pegar sino, comida e muito ferro e muitas coisas. Sino? É, decoração na casa. Ô, parca muito? Como é que eu vou saber, cara? E agora? Acho que não. Já estamos chegando? Já, já estamos chegando ali, ó. Eu nem tô vendo, calma, você tá vendo tão longe assim? É que eu sou bom de visão, entendeu? Ah, coloquei o óculos aqui agora, tô vendo. Não tem nada ali, só tem uma ilha sorta. Calma. Ô, eu acho que eu tô perdido, LG. Ô, você falou que era pra cá, você falou que tinha certeza. Calma, eu acho que ainda é pra cá, eu acho que só mais um pouco pra frente. A gente vai chegar na borda do mapa e você vai falar um pouco mais pra frente. Não, mas a gente já tenha passado, tá? Uh, tem um barco naufragado aqui, LG. Você sabe que tem 88% de chance de não ter diamante, né? Ô, achei o mapa do tesouro, vamos lá. Tá, primeiro vamos pegar o pinheiro. É naquela ilha, volta ali, o mapa do tesouro é naquela ilha, vai ter diamante. Ô, maga. Vai lá, você vai ter que encontrar o tesouro de primeira, hein? Ah, não, não é pra cá, não. É pro sul? É indo pra ilha mesmo, pode ir reto, pode custar isso aí. Ô, maga. É que eu nunca mapa antes. E vai um pouquinho pra direita também. Opa, eu acho que aqui é o pinheiro, hein? Achou o pinheiro? Acho que é aqui, hein? Olha lá, ó, na montanhona. Tome, pinheiro. Finalmente, ó, esse mapa eu vou tirar pra depois. Eu vou pegar, vou pegar a comida agora que é importante. É, então, eu também tô sentindo falta. Tá, mas peraí, o tesouro é aqui perto ou não é? Ah, deixa eu ver. Mais ou menos, tô meio perdido. Deixa pra próxima, viu? Eu acho que é lá o que é mais urgente, viu? Ah, eu também tô nessa função aí. Boa sorte, viu? Bom, a parte boa que eu já achei também várias coisas que a gente vai utilizar ao longo do dia. Como cana-de-açúcar. Eu vou jogar essas coisas aqui feia fora. Tá, por enquanto, deixa eu aproveitar esses coros que eu peguei. Eu vou fazer uma potinha de couro. Aí, se precisar, eu não afundo na neve fofa. Como aqui, ó. Aqui tem neve fofa, eu não afundo. Uh, agora sim, olha quanto pinheiro. Agora as coisas ficam boas. Uh, portalzinho abandonado. É, vários nada, né? E agora eu vou pegar ao menos uns três packs de pinheiro. Pra, literalmente, não faltar nada. Porque é só pra decoração. Porque quem vai construir a casa é o apu. Então, não preciso me preocupar com madeira pra construir a casa. Só pra decorar. Peguei quase três packs de madeira. Meu machado tá podre, tadinho. O meu foco agora vai ser, então, arrumar diamantes. Uh, um arco. Conta aqui. Esquenta aqui, bonitinho. E agora espera em segurança. Prontinho. Esquentei todos os ferros. Deixa eu já fazer tudo em bloco de ferro pra economizar espaço. Vai dar certo isso? Não. Não mudou nada. Um trovão? Eita. Bom, o inventário tá bem lotado. Então, eu não tenho muita opção do que fazer aqui. Vamos só pegar os diamantes que a gente precisa. E vamos vazar. Quer dizer, pra achar o diamante, precisamos achar uma cavernona, né? Uh, aqui é promissor. Tem uma carinha de lugar que vai... Opa, pera aí, cara. Tem uma carinha de lugar que vai ter diamante. Tá. A partir daqui, as coisas já ficam mais fáceis. Então, só andar olhando por tudo. Bom, se aqui não tiver diamante, nenhum lugar vai ter. Diamante. Deixa eu pegar meu primeiro diamantinho aqui. Boa. Agora temos dois, porque o apudão pra gente, né? Como hoje o meu foco é ajudar a fazer a base da irmandade, não tenho porquê eu focar em ficar full diamante. Porque a armadura não vai ser útil agora. Não vou PVP com ninguém, por enquanto. Por enquanto. Porém, uma picareta, um machado e uma pá de diamante vai fazer muita diferença. Bom, achei mais um diamante ali. E com isso, oficialmente, temos a nossa picareta. Falta mais quatro diamantes. Bom, eu não vou recusar um pouquinho de ametista, né? Uou! Olha onde eu quase caí. Eu vou deixar aquele lugar quieto por enquanto. E pra lá agora, o risco é muito grande. Porque se eu for derrotado, a galera vai ficar sem casa. Então, todo mundo tá contando comigo pra isso. Então, eu não posso falhar na minha missão. Boa! Temos nossa pá agora, né? Ou temos nosso machado. Tá, só falta um diamante e a gente já pode voltar. Olha, outra ametista. Tá, agora só falta um. Não deve ser difícil achar. Ali, ó. Só vou dar uma mini olhada por aqui, aproveitando que eu já tô. Nadinha. Já achei uma saída pra superfície. Deixa eu fazer uma machada de diamante já. Eu vou pegar um pouquinho de comida pra levar pra casa. Obviamente que eu não ia esquecer de pegar o tesourinho aqui, né? Antes. Então, vamos pegar ele aqui antes de ir pra casa. Se eu não me engano, é num desses quatro blocos aqui. Aí, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui. Um coração do mar que eu não quero. O ferro, eu quero. A esmeralda. Eu já tinha, então eu quero. Ah, vou pegar o coração do mar só pra ter, vai. Agora sim, a gente tá tunadão. Vamos pra casa. Estamos em casa e agora eu posso finalmente focar em pegar os itens da construção. Eu vou fazer alguns baús e eu vou colocar lá em cima. Se eu não me engano, o Apu já tá começando a trabalhar na casa. Então, logo eu vou poder começar a trabalhar na decoração. Tarde. Tem que ser educado, né? Tarde. Ô, Zé. Tô gravando, Zé. Eu também. Onde eu posso colocar o baú só pra deixar os itens da decoração aqui, que não vai atrapalhar a casa? Eu vou começar a trazer os... Fora do quadrado. Aqui dá? Yep. Então, bonjour. Bonjour. Tá bom. Deixa eu ver o que eu já posso eliminar da lista. Duas bigornas. Duas alavancas. Um bloco de ouro. Quatro fornalhas. Olha aí o menino trabalhando a parte dele, ó. Deixa eu começar a colocar as coisas aqui. Agora eu preciso fazer uma tesoura. E como vocês viram antes, um item que é muito difícil de conseguir. E o Tuguin achou, eu vou pedir pra ele agora. Ô, namorador. Ô, namorador. Ô, namorador. Gente, vocês viram o namorador? Ô, LG. Nossa. Fui calterado. Caraca, mano. Retira o que eu disse que é bom. Ah, o cara me calterou aí, mano. Tem graça. Mano, pera aí. Você consegue jogar o palo hoje? Pera aí, vai. Eu vou pular. No três. Um, dois, três. Vai. Essa é sua habilidade? Você tem que ver o mente com o Elyther. Ele voa lá pra nada. Ô, essa habilidade é da hora. Eu queria falar com o namorador, mano. Você viu ele? Ele tá aqui, ó. Tá dormindo. Cadê os itens dele? Acho que tá no inventário dele. Ele ficou de me dar um sino. Tuguin, acorda. Ele vai morrer afogado. Deixa ele quieto aí. Bom, depois eu pego o sino com o Tuguin. Agora eu vou atrás, então, de um item que é um pouco mais difícil. Azaleia. Ironicamente, a Lush Caves fica exatamente aonde a gente tava. Então, meio que eu vou voltar pra lá. Mais de inventário e vazio dessa vez. Para, demônio. Tá atrapalhando. Eu tô atrasado, cara. Eu ia comentar que por aqui deve ser o bioma de azaleia, mas... Com direito à entrada glamurosa aqui, ó. Como as coisas de azaleia são meio rápidas de pegar, eu vou tentar pegar bastante de todas, aí não falta nada. Eu vou pegar até argila, porque eu vou precisar pra fazer pote também pra decoração. Nossa, esse bioma tem tudo que eu quero, então que sorte. Nossa, que belezinha. Oh, eu tô muito feliz, na moral. Eu acho que ia ter que andar mil e blocos pra pegar as argilas. Eu não lembrava o que tinha aqui no bioma de azaleia, nas cavernas verdejantes. Então, nossa, deu muita sorte. Tá, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Bom, uma coisa que ajudaria um pouco agora seria eu ter um pouco de ossos. Porque com ossos, eu ia poder fazer crescer umas árvores de azaleia e pegar folha, que eu vou prender de folha também. Ó, os axolotes, que bonito. Oi, gente. Bom, na raça esqueleto aqui é bom, por causa que ele vai dropar o osso que eu quero. Bom, eu tenho que sobreviver no caso agora. Mas sem ossos. Bom, eu acho que essa continha já é o suficiente. Vou dar só uma olhadinha aqui pelos alredores, porque eu preciso também aproveitar, achar árvore de azaleia, por causa que eu não vá plantar uma. E eu preciso achar roseira também. Essa flor aqui só quer versão vermelha. Bom, começou a chover e eu não vi nenhuma árvore de azaleia. Então eu vou pra casa e lá eu acho que tem como eu plantar árvore. Então dá pra ficar tranquilinho. Mano, vim guardar uns ídolos aqui, ó. E tá começando a surgir. Tarde. Precisava de osso. O apontou que tinha algum pau aqui. Vou pegar esse aqui. Peguei meio pack, tá? Tá. Agora, com isso, a gente pode fazer duas coisas que eu precisava. Pegar as folhas de azaleia. Jéssica, entrando as argilas, vou fazer os potinhos de flor que a gente precisa. Você que mora aqui? Aham. Você não quer fazer uma doação desse brewery stand pra casa comunitária? Deixa eu ver. Ah, pode pegar. É. Não quer ir pra tu, não. Valeu, poás. É, nóis. Vou plantar a árvore de azaleia aqui, aproveitando. Oxe. O quê? Tô trabalhando, tô trabalhando, pô. Tô trabalhando. Acho bom mesmo, acho bom mesmo. Trabalhe, trabalhe. Temos quase um pack de folha normal. Vou fazer mais uma vez só pra pegar das outras folhas também. Quero bastante da folha com florzinha e da normal também de azaleia. Na real, eu vou precisar de mais folha de azaleia, pelo que eu vi aqui. São 52 que eu vou precisar. A parte boa é que eu também ia precisar de madeira de carvalho, então já estamos adiantando mais uma parte do processo. Eu tô gostando de ver todo mundo online, o pessoal trabalhando. Tô me espionando ali, ó. Colocar minhas argilhinhas pra esquentar. Fazendo mais madeirinhas aqui que eu vou utilizar também. Pode parecer loucura, mas sete bancadas de trabalho. E agora tem vários outros recursos pra pegar. Então, eu vou pegar eles. Gente, aqui, ó. Já tô fazendo aqui. Peraí, o quê? Opa! Finalmente, eu achei que você tinha que ir dar sério, Tuguin. Ah, ticatau. Pega aqui, ó, mano. Pega isso aí. Obrigado, mano. Isso aí, o sino mesmo? Você tem flor vermelha de dois andares? Peguei, não tenho não. Me dá, por favor, por favor. Eu andei mil biomas e não achei. Me dá, me dá, me dá. Eu fui muito longe pra buscar isso aqui. Eu te pago seis ossos. Pega aí, pega aí. Valeu, valeu. É esse que você tá morando, mano? Pelo amor deus. Não, não. É que ali vai ser o meu terreno da minha futura casa. Mas eu tô trabalhando pra decorar a casa ali, ó. A casa pública, da Irmandade. Eu tô fazendo todas as decorações. Então, como eu não tenho tempo pra fazer uma casa agora, já que eu tenho que decorar outra casa, eu só fiz um buraco ali pra ter fornalha, baú, pra organizar as coisas, entendeu? Ah, eu tô te julgando, mas eu nem pra casa nem. Mas o dinheiro você vai ter, Tuguinho, eu confio. Um namorador que nem você vai conseguir um dinheiro. Ai, 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 namorador, para. Bom, a real é que brincadeiras à parte, o Tuguinho conseguiu essa flor pra gente também é o maior adianto. A gente precisava muito dela e eu não tinha onde arrumar. Então, agora temos bastante. Ele conseguiu o sino também, que era um item importante pra gente. E o Foca trouxe algumas pedras. Também fazer as fornalhas de comidinha. Fazer um pouquinho mais de flor. Então, mais um item pronto. Eu também vou fazer alguma dessas bancadas de livro que dá pra gente guardar livro. Agora a gente faz aqui uma estante bonitinha, mistura com algumas lajes e lectern. Faz uma laje aqui e fazemos dois cebolos. E a real é que agora a gente finalmente fez tudo, se não praticamente tudo que a gente precisava. O resto são detalhes tão pequenos que eu vou craftando com o tempo. E pelo que eu tô vendo, o Abu terminou a casa. Ô, meu parceiro, terminou a sua parte? Então, acho que sim, mano. O que você achou? Pô, deixa eu subir aqui, ó. Uh, porcura, porcura. Ô, ficou muito doida. Então, eu posso começar a minha parte? Coloquei mais coisa agora. Tem um pouco de recurso que eu vou craftar de última hora. Mas pelo que eu vi aqui, cara, vai dar certo, cara. Acho que vai dar certo. Ó, então, LG, aqui embaixo eu pensei em fazer um depósito. Se tu for ver, eu não sei se tu já chegou a dar uma olhada, tu pode aproveitar pra colocar uma sala de baús, de bancadas de trabalho. Então, o meu plano era o seguinte. Inclusive, sobrou item, tá? Nossa, vai ajudar demais, principalmente as madeiras. Porque eu peguei muita madeira de pinheiro, mas de carvalho ia faltar. Então, eu vou encher aqui de baú. Aí eu vou fazer uma sala de fornalhas aqui, colocando todos os tipos. Aqui eu vou fazer uma área com algo pra galera treinar o que flecha. E vou espalhar as camas por aí. Vai ficar da hora. Ô, doido. Da hora, da hora. Me chama quando estiver tudo pronto, que eu quero ver, mano. Fechamos. Vou começar agora, vocês vão aproveitando já, então. Fechou? Tá, valeu, valeu. É nóis. É? Então, agora é a hora de pôr a mão na massa. E ajudar na decoração da casa da Irmandade é uma coisa muito legal. Porque agora todo mundo vai ter um ambiente seguro pra sempre vir e poder sair e respawnar o que quiser, junto, de uma forma que vai dar alegria. Então, eu tô muito feliz com isso. Mano, finalmente a casa ficou pronta, né? Ô, tu gostou, mano? Ficou da hora, né? Depois de literalmente 100 dias aqui no servidor... A gente tá no dia 99, velho. Dia 99, meu Deus! Não, mas ó, foi ontem e hoje, na vida real. Foi dois dias pra fazer tudo, mas o Abu fez a casa bonitinha, eu fiz a decoração. Você quer entrar, velho? Inclusive, eu quero saber onde tá a minha cama. Primeiro de tudo, créditos. Ó, casa por Apu, decoração LGGJ. E todas as camas foram feitas pelo Dino e pela Dina. Então, se tiver alguma portada, é com eles. Eu coloquei placa no nome de todo mundo, ó. Dino e Dino, LG, Apu, Bimo Allen, Tuguinho Made, você numa cama amarela, porque eu sei que você gosta de azul, então eu coloquei uma cama amarela pra você. O Serra, uma roxa. Ah, se quiser dormir com o fã, eu tô aqui ronca, pode dormir com o fã. É, é, pensa quieto, deixa eu surto mesmo com ele. Então, pensa nessa, pensa nessa. Não, 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 deixa eu amarro, mas ficou muito legal. Café, tem mais andares? Claro, claro, claro. Tem aqui, ó, o andar de cima, que tem o enderchat que você deu, né, pra todo mundo poder pegar habilidade. Aqui eu quero colocar uma mesa de engrandamento no futuro, porém, é meio caro pra fazer, então, mas tem um espaço reservado. Local pra galera guardar livro, alguns barris e tudo mais, né, aqui também. E mais pra cá, legal. Aqui ficou mais um depósito extra pra livro. Lá embaixo que tá a grande magia da Casa Comunitária da Irmandade. Temos aqui, ó, todo o armazém completo, com todos os tipos de bancada que a gente pode querer utilizar, como poção, com água aqui também, comida, minérios, fornalhas normais, baús comunitários, cebolo, e eu acho que tem até coisa pra treinar a mira aqui, pra quem é ruim, eu acho que não faltou nada, né? É, então, é, deixa eu ver se, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar a minha mira. Mais uma, mais uma. Eu acho que eu consigo agora, peraí, 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 peraí. Tome. Então, ainda bem que eu fiz isso aqui, né, Foca? Ainda bem que eu fiz isso aqui. Ó, mas essa foi a casa, tu achou legal, tu gostou? Mano, achei perfeito, ainda mais por causa disso daqui, tem bigorna também, velho. Sim, tem bigorna no andar de cima aqui também, se precisar, mano. Meu foco foi colocar essa parte de baixo, tudo que a gente precisa, porque aqui é o local mais seguro. Mas também tem a parte de cima, caso alguém queira alguma coisa. Agora, ó, Foca, a gente vê que podia ir lá matar o dragão, pra depois pegar minha relíquia, né? É verdade, vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, pessoal, finalmente a Casa Comunitária da Irmandade tá pronta, sendo a casa feita pelo Apu, decorada por mim, e as camas sendo feitas pelo Dino e pela Dina. Se vocês quiserem, vocês podem marcar spawn aqui, porém, deixa isso pra depois, porque agora, a gente vai todo mundo junto derrotar o dragão do fim. E o Mate vai explicar mais sobre isso. Basicamente, a minha missão foi encontrar o portal do fim, e além disso, abri-lo. E eu já encontrei a Stronghold, e é um caminho bem preparado, onde a gente vai chegar lá, somente pra entrar e enfrentar o dragão. E aí, eu coloco os dois, e vambora, pessoal. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Let's go! Vamos montando no disparo. Shift, aperta o shift. Segura o shift. Eu posso quebrar os que tem grade, que eu sei onde mirar certinho. Quem matar o CRG? O dragão tá mega forte, velho. Quem matar o CRG? Sai fora, pô. Aprendeu? Não, falta uma. Quebrei. Pronto, foi. Para a última. Matar o geral, galera. Um escudo. Boa, boa. Mata, 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 mata. E aí, 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 aí. Boa família! Agora é só colocar o ovo lá E vamos descobrir qual é a minha Tão sonhada relíquia E o que ela faz? E tá lá Muito doido, né? Essa temporada promete, cara Eu tô animado, eu tô animado Agora vamos ver a minha relíquia Relíquia da invisibilidade É uma bota de couro inquebrável Com proteção 10 Apu, você tá me vendo? Não O arco, você vê? Agora sim Interessante Interessante